Olha só, pra você que vai construir, que vai reformar, eu quero apresentar a partir de agora as grandes promoções da quinzena da São Mateus Materiais de Construção. Aliás, não é só pra construção não, aqui você encontra também utensílios pro dia a dia na São Mateus Materiais de Construção e você confere na tela os preços agora. Olha só, toda a linha de gabinete CLG com preço imbatível pra você e você confere isso aqui, por exemplo, de R$ 599 por R$ 499. Olha só que precinho bom pra você, massa corrida Souvenir, 18 litros, precinho R$ 69,90. Olha só que precinho bom pra você, porta lisa a partir de R$ 59,90 cada. Olha só, é a novidade aqui na São Mateus, portas Equatex prontas pra instalação, não precisa lixar nem vernizar, produto de alta qualidade, venha conferir. Olha só, janela de alumínio a partir de R$ 179,00, corre pra cá. Olha só, tinta clínica para parede a partir de R$ 19,90, é muito barato. Olha só que economia, toda a linha de nichos com 20% de desconto, é só aqui na São Mateus. São Mateus, materiais de construção, rua Egressa, número 5, no coração do Nova Suíça. Olha o WhatsApp deles, 9921-3762, materiais de construção, São Mateus. E aí Legenda por Sônia Ruberti